Cheguei! Pra compensar que o domingo não teve babados da vida Gente, eu tô muito feliz porque eu recebi uma mensagem de uma leitorinha em meu nome, uma mensagem do Facebook falando Ebre, você tá na revista Viva Mais dessa semana Ah, para com isso, mora dessa É sério, Ebre, compra a revista Fui correndo comprar a revista E comprou com eu Né, foi o dia que comprou E tava quem? Eu Ai, gente, ó, na revista Viva Mais dessa semana Que tem falando sobre o Cristiano Araújo, sobre a morte dele E tem uma matériazinha aqui muito legalzinha Que eu gostei, ó, nessa página aqui Que tem eu e outros youtubers Ó, e tá euzinho aqui Com biduzinho aqui embaixo Compra a revista, tá, que é só R$2,50, deixa de ser um quilômetro Esses dias eu tava vendo o Instagram Daí do nada eu me deparo com o seguinte comentário Minha vida não tem mais sentido Já perdi a esperança De você me responder Minha vida é uma bosta Cara, eu não consigo entender o que adolescente tem contra a vida Tudo é motivo pra reclamar Ai, eu odeio minha vida Todo mundo tá contra mim, cara Todo mundo tá contra mim Eu odeio a minha mãe Eu odeio, eu odeio a minha mãe Cara, tomara que eu morra É tudo vaca Não, é tudo vaca É tudo vaca mesmo Tem 15 anos Quer ter 18 anos Tem 18 anos Quer ter 25 anos Quando chegar os 30 anos Que tiver um monte de conta pra pagar Que tiver um monte de problema Que vai fazer dieta Não vai conseguir emagrecer Aí vai querer voltar a ter 15 anos Para de reclamar E adolescente acha que só ele tem problema, né? O filho de uma égua Não tem uma conta pra pagar Come que nem um porco o dia todo A única tarefa que ele tem na vida é estudar E mesmo assim Tô cansada disso tudo já Tô cansada disso tudo já Ai, não aguento mais estudar Quer saber? Vou sair de casa Não Só uma coisa Tu acha que isso vai resolver o teu problema? Sair de casa? É igual outro dia Chegou a fatura do cartão de crédito da minha amiga Caraca, que fatura é essa? Vou jogar no mar Amor, não adianta jogar no mar não E a manja não vai pagar a fatura do teu cartão É a mesma coisa Tu sair de casa vai adiantar o problema? Se matar, vai? Se matar ainda vai dar trabalho pra tua mãe Que ainda vai ter que ver velório É um drama que eu não consigo entender A mãe pede pra ir lavar uma louça Adolescente é o quê? Adolescente é exagerado É, Evelyn Tô cheia de coisa pra fazer Dá pra tu ir lá lavar a louça pra dar uma ajudada? Caraca, que saco Tudo eu nessa casa Tudo você É tu que paga a conta É tu que faz a compra da casa É tu que faz comida Tudo você A mãe só pediu pra lavar uma loucinha Não, e adolescente gosta de curtir uma fossa Eu adorava curtir uma fossa Porque geralmente Geralmente porque nem todos, né? Mas geralmente adolescente é meio depressivo Meio antissocial Meio exagerado Vive na merda Certa vez eu ainda adolescente Um namoradinho que eu tive Do nada terminou comigo Sabe o que é do nada? Porque adolescente tem disso, né? Do nada ele termina Ele se apaixona por outro e termina Do nada ele terminou comigo E eu fiquei na maior fossa E o que que eu fiz? O que que eu fiz? Até em um pagode Danei a chorar Uns três dias seguidos Adolescente tem disso, né? O que que um adulto faria? Um adulto pegaria Iria pra balanço Iria dançar a noite inteira Pra tentar esquecer o que? Os problemas Adolescente faz o que? Ele piora o que já está piorado E tem mais Tu sabe por que que tua mãe Às vezes não tem o dinheiro Pra te dar aquela hora Que tu quer? Que tu pede Que tem que ser Naquela hora Que tu pede Que tu quer? Porque tu pede Tua mãe tem que ter Na hora que tu tá pedindo Trabalhar tu não quer Né? Sabe por que? Porque metade do salário dela É pra sustentar essa tua fome Porque ô bicho Pra comer é adolescente Que isso? Não é pro quê? Mais comida pronta? Patrícia come Passa na prova Come Assiste televisão Come Depois reclama Ah que eu tô parecendo Uma vaca gorda Free Willy Evelyn Free Willy é a baleia A vaca é minha Eu chamo ela do que eu quiser Vaca Free Willy Ah Evelyn Mas tu só fala de adolescente Pior do que adolescente É pré-adolescente A mãe dele Quer levar ele Pra escola de carro Ele prefere ir até Porque ele quer ser o fodão Ele quer chegar na escola sozinho Porque tem vergonha Tem vergonhinha Na menininha Começa a nascer um peitinho Um cara assim de azeitona Pra que logo usar sutiã Quando chegar no estrito Que as tetas caí Que tiver que usar sutiã Ele vai reclamar Aí você vai ser Obrigada a usar Minha filha Eu não consigo entender Essa mania do adolescente De querer ser adulto Eu já fui adolescente Não Não Você não foi adolescente Você passou da criancice Direto pra adultice Mas cara Eu não era assim não Vou perguntar a minha mãe Mãe Como que eu era Quando que eu era adolescente Eu era assim Chata Ficava reclamando Da vida É Você era uma menina normal Você só tinha mau gosto Pra namorada Era cada bomba Que você arrumava Só Jesus na causa Obrigada mãe Não Eu tenho que concordar com ela Porque isso ela tem razão Se eu não tivesse tido Tantos namorados ruins Não tinha tantos babados da vida Mas eu acho que isso é coisa De adolescente Só namora coisa ruim E reclama da vida Que é dinheiro sem trabalhar Que odeia a mãe Acha que a vida é uma bosta Mas Ébri Você não entende A minha vida é um Ninguém quer saber Mas Ébri Eu não consigo arrumar um namorado Que presta Vai estudar Sossega essa periquita Mas Ébri Tu não convive com a minha mãe Eu odeio a minha mãe A hora que você ficar sem ela Não adianta chorar Não adianta querer levar a louça Pra ajudar E desculpa das coisas que você falou Ela não vai estar mais aqui Adolescência é a melhor fase da vida Se você tivesse noção Que você tá na melhor fase da sua vida Tu não tava aí reclamando Tu tava aí curtindo seus amigos Curtindo a fase da escola Que é a melhor fase que tem Curtindo os peietinhos Dá uns beijinhos por aí Tô me sentindo A velha fazendo esse vídeo Mas é isso Cansei de falar Adolescente é um bichinho Que é um bichinho Irritante Mas todo mundo passa Por essa fase da vida Então tenta entender Seu irmãozinho adolescente Tenta entender Seu irmãozinho adolescente Chatinha Se você é adolescente Não se sinta ofendidinho Que o meu vídeo não tá Desculpa por domingo Não ter tido babado da vida Tá Porque vocês devem ter acompanhado Que meu final de semana Foi bombástico Teve evento sábado Teve evento domingo E vai ter vlog aí Desses dois eventos que tiveram aí Eu gravei vlog pra vocês Tá bom? Se você quiser falar comigo Se você quiser bater um papinho Ver o que eu ando fazendo por aí Me segue lá no Instagram Evelyn Regli E também no Facebook Facebook.com.br É do babado Que eu tô sempre lá ligada Às vezes eu não consigo responder todos Mas eu vejo todos E leio todos Tanto que eu vi que o tema Adolescente foi o mais pedido Da face da terra Se você ainda não é inscrito No meu canal Clica aqui pra você se inscrever Pra você ficar por dentro Das novidades E saber quando Esta moreninha aqui Posta vídeo pra vocês Tá bom? Todo domingo Tem babado da vida Com exceção domingo passado Que eu estava em São Paulo Viajando, tá? Mas todo domingo Tem babado da vida Se você é adolescente Tu clica em gostei e esse vídeo Se tu não é adolescente Mas tu se identificou Com o que eu falei Então tu clica em gostei No vídeo também Se você não gostou do vídeo Tu clica em gostei também Se tu não gosta de mim Tu clica em gostei também E assim a gente fica Com um monte de gostei Fica feliz E grava mais vídeo pra vocês Tá bom? Agora fiquem com os erros de gravação Que vocês pediram Pra eu deixar mais Os erros de gravação Então eu vou deixar pra vocês Tá bom? Um beijo Fique com Deus Isso me é volta Eu não aguento Eu não aguento mais A minha vida Tá faltando ó Eu não aguento Eu não aguento mais Eu não aguento mais A minha vida E a mãe já não vai pagar Suas contas Mas o teu dinheiro vai Então pega pra gente Paga a conta Tá na condição Tá na liberdade Tá na zaração Jum, 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 jum. jum Obrigado.